Mais uma vez, eu venho aqui agradecer a todos os inscritos, a todos aqueles que já se inscreveram nessa minha plataforma, certo? No YouTube, certo? Eu agradeço de coração. Continue se inscrevendo, continue compartilhando os meus vídeos, certo? Enviando para alguém, para um amigo, para um colega de trabalho, para quem você conhece, tudo junto e misturado. Então, fique à vontade, certo? Eu já agradeço aqueles que patrocinaram, aqueles que vão me patrocinar, né? Eu agradeço aos colaboradores que estão me mantendo nessa nova plataforma no YouTube, né? Que foi uma conquista no ano de 2021, né? Não é fácil manter um canal pequeno no YouTube, certo? Não é fácil manter uma plataforma dessa. Ele precisa do teu apoio, precisa da tua força. Continue compartilhando os meus vídeos, continue se inscrevendo, enviando, certo? Eu já agradeço de coração, certo? E quero dizer para você, né? Que bola para frente. Olha, vida sim! Saúde, paz e alegria nesse ano que está terminando e nesse ano que se inicia, no ano que se inicia. Meu, muito obrigado a todos aqueles que já se inscreveram e àqueles que vão se inscrever. Continue compartilhando, continue se inscrevendo, enviando meu vídeo, certo? E dizer que vida sim, vida sim! Saúde, paz e alegria, felicidade e prosperidade. Covid não! Um beijo bem gostoso no coração, né? E vamos que vamos! Meu, muito obrigado a todos! Um beijo bem gostoso!